That guy... Que o amor de Deus Que o amor de Deus Fala quem morreu com essa coisa no mundo Foi planejada de jeito que para com o cruz Assim por fé nessa perfeita que tem um poder Por amor de Deus Que o amor de Deus É pra te enlouquecer É ela encaixa Com esse carro do beat É ela encaixa Com o cabaco, o pandeiro é limpar Quando essa bunda Começa a jogar perfeitamente É ela encaixa Com esse carro do beat É ela encaixa Com o cabaco, o pandeiro é limpar Quando essa bunda Começa a jogar perfeitamente É ela encaixa Esse é Ritchie Baker, filho Eu não vou falar pra cá Eu não vou falar pra cá Fica mais Meu Deus Meu Deus Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem um poder A vida está certa pra te enlouquecer Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem um poder A vida está certa pra te enlouquecer Gente Ela encaixa Com esse carro do beat Ela encaixa Com o cabaco, o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Com esse carro do beat Ela encaixa Ela encaixa